Ô, Nelsinho, dizem os mais especialistas do futebol que os jogadores japoneses são muito diferentes dos jogadores brasileiros, ou seja, são mais educados, não falam palavrão, não simulam falta, respeitam as decisões dos árbitros, é isso mesmo ou tudo isso que fala é lenda? Olha, eu acho que a malandragem do futebol existe em todo o mundo, o japonês, a diferença do japonês é que ele se considera realmente e age como um profissional, por exemplo, no Japão o treinamento é nove horas, mas você vê um japonês chegar no clube uma hora e meia antes, ele se troca, ele faz o furô dele, que é a banheira quente, ele sai dali, ele vai para a sala de musculação, para a academia, para a sala de musculação, ele faz a prevenção para o treinamento, para depois ele ir para o treinamento, né? Então, a diferença é essa, e a gente via no dia a dia que alguns estrangeiros, não só o brasileiro, alguns estrangeiros chegavam faltando 15 minutos para o treino, né? Então, não tinha, assim, uma preparação, uma prevenção de treinamento que hoje exige muito isso, né? Então, dentro do campo, existe também a malandragem de cavar uma falta, de tentar ludibriar o árbitro, né? É tudo igual, né? Então, dentro do campo, existe também a malandragem de cavar uma falta, de tentar ludibriar o árbitro, né?